Internacionais por aí, temos a World Bank, temos a IMF, temos essas organizações todas E vêm para um país como o Samir, que é um país em que eles desenvolvem Utiliza-se, olha, vamos ter uma proposta para vocês A proposta é ajustar, por exemplo, as estruturas que é o que o Programa Nacional do Adjustment E a palavra mundial fez E nós, como um país em que eles desenvolvem Dizemos, nós gostaríamos de conversar convosco, sentarmos a mesa E eu sentamos a mesa com o Programa Mundial, a IMF e demais, as funções A minha preocupação foi assim, o que acontece mesmo? Quando esse século do mundo vê que existe a mesa de posições Sobre o Sr. Bussot, senta-se a mesa convosco para negociar E fazer uma nota O que é que acontece? Será que a minha palavra é o Sr. Bussot? Ou é a minha palavra, o Sr. Bussot? Mas existe aquele desequilíbrio de poder imediatamente E então, transportando isso para as composições internacionais Comecei a procurá-la, ok, mas então Nessas conversas, será que o Sambique mesmo pode fazer alguma coisa? Pode dizer ao Banco Mundial ou à IMF Dizer, olha, desculpe, irmãos e senhores, mas a nossa agenda é esta Talvez não, talvez sim Talvez exista alguma coisa que nós podemos fazer, mas não sabemos Se podemos ver, então, desvendei certas categorias Uma delas, que é Vou seguir a ordem que tenho aqui Uma da primeira categoria é Vocês já ouviu falar de argumento? Argumento? Alguém já ouviu? Já É palma extra, mas devemos conversar Se se lembra, não o que eu vou na parede Já ouviu falar, tá bom Argumento é que é uma ciência de interpretar documentos históricos E aparecem os gregos e tal, e depois o cristianismo pega aquilo Uma interpretação do texto dos deuses para as pessoas O Hermes fez essa interpretação Ele pegava a mensagem dos deuses e interpretava para as pessoas E então, o homem entendia o que é que os deuses querem Mas ele tinha um mediador que era o Hermes Então, quem compra a mensagem dos deuses começa a história de Moisés Quem ouve a mensagem de Deus é Hermes A primeira pessoa que tem aquela mensagem é o tal Moisés E então, quem tem o poder para interpretar a mensagem dos deuses E dizer que tem autoridade Dizer, olha, a mensagem que eu vi é muito É esta aqui E é o contrário daquelas coisas que ele foi dizer É mais um verbo estar próximo da mensagem do profeta Então, eu chamei aquilo O poder é o primeiro Não é? Esse é o primeiro O poder é o primeiro E a igreja é a critical power Pronto, sentamos Então, a ideia é a seguinte Nós estamos fazendo uma negociação No país Com a organização internacional E hoje meia E diz assim Olha, nós temos essa proposta O documento foi escrito por nós E os planos de direção foram escritos por o Banco Mundial Ou seja lá que for O Banco Mundial Elas põem na mesa E nós descobrimos isso Existe uma desvantagem de poder Existe um desentrime de poder Em que as pessoas que trouxeram documentos Estão mais próximas do espírito do documento Porque entendem não só as palavras Não só as letras que estão escritas Mas também entendem a origem desse documento E entendem a cultura Que está por detrás desse documento Entendem tudo mais do que nós entendemos Nós o que estamos a ver são as letras finais Estamos a ver o produto disso Então, o poder diz assim Mas, depois é para falar Nós, nós Isto aqui Entendemos assim Vocês entenderam Não é o que nós queríamos dizer Então, vocês Imediatamente Nós temos que dizer Mas, tá bom Então, esse desequilíbrio Para mim Chama-se Desequilíbrio Deu-meu Aquele poder de interpretar o documento Então, aquela proximidade ao texto Então, quanto mais a pessoa estiver próxima ao texto Mais poder tem Para deitar o texto Para modificar o texto Para fazer todo o tipo de anexos O texto Para confundir os outros Até E para ajudar os outros Ou para ajudar os outros a planificar Porque ele tem a vergonha É estudante Não é o que eu posso O meu livro Eu estou mais próximo do poder do meu Tenho mais poder do meu Que qualquer indivíduo Mesmo os indivíduos do livro Não tem esse poder Eu estou só Eu mantenho o livro dele Eu posso sair deste livro Não importa o que eu venho O que eu compro O que eu tenho de mensagem que saio Sai deste livro para mim É o que eu lixo no final O que eu compro Esse é o poder do meu Interaculações Internacionais É muito importante entender Que quando nós tratamos De ter empresas de negociações Estamos tendo desvantagem E a empresa de união Se o documento não é nosso Se o documento for nosso Originalmente é nosso Nossa língua Nossa cultura Nosso conhecimento Tudo mais Então nós temos o poder do meu Infelizmente não é essa a situação Nos nossos filhos O segundo É o poder do informacional Poder do informação Como é que funciona este livro? Em conversas com algumas pessoas De certas organizações E as vezes eu assim Nós não influenciamos Nós não puxamos A nossa direita Nós fazemos Nós providenciamos A informação Aos países Delemos E isso parece ser Uma coisa muito nova Providenciamos a informação Então eu pensei Você vem com a apologia O doutor O pessoal Estamos a falar agora De produção Mas nós não produzimos Muitos Não somos aquela máquina Que publica E tal E tal E tal Então o que acontece Os livros que lemos Tem que ver de outro sítio O conhecimento tem que ver de outro sítio As coisas tem que ver de outro sítio Então Imediatamente Existe uma desvantagem Quando um livro Uma inscrição Tem que defender Uma informação Para fazer A outra pessoa Existe um problema Porque informação Contém tudo aquilo Que eu sou Quando eu vos conto Uma história A história é minha A informação Da perspectiva É minha A intenção É minha Todas essas coisas Estão por detrás Dizem A informação Não é inocente O que nós pensávamos A internet E lemos o texto A informação Não é inocente Está aí Vem com uma bagagem já Então providenciamos informação Não é simplesmente Que é o fato De estarmos dando livros Às escolas Eu tenho grandes problemas Com currículos De fornecimento de livros De outros países E que é por sabendo Sem ser um livro De um movimento No país Já é que a informação Está a ser dada É mais de nós O livro do Portugal Vem Providenciamos a informação Não é? Uma história De crianças Do vento do Portugal Não estamos a dizer nada Mal Para mudar nada Mas tudo isso Vem com muito poder De alteração Em termos Da perspectiva Dos outros E o outro poder É manipular Não Estou a dar uma sinopse Daquilo que De agora Vai ser pronto Poder entrar Em necessidade O poder De não temos também O poder manipulativo É o outro O poder manipulativo É aquele que Na mesa de uma sessão Já vimos harmonêutica Já vimos informação Agora Quando sentamos ali Para manipular Eu sei o que Quando a pessoa A pessoa que está sentada No oponente O que é No oponente No oponente No oponente No oponente No oponente No oponente Colega Partner Tudo isso O que é Que a pessoa Quer Então Dizemos assim Olha Suponhemos que a organização Chega aqui Dizem assim Nós queremos alterar Os nomes Talvez Das estradas Todos nos selic Os nomes são Comunistas Ok Tá bom Nós não queremos mudar Nós não queremos mudar E esse tal Então Essa parte Se vocês não querem mudar Então nós vamos Resentados a convosco Porque vocês Essa parceria No ato círculo Que vocês não querem mudar E então Minha discussão 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 Então Então começamos a estudar Nos desenvolve Sem gerar Essa estratégia Não funciona Eu digo Muitos nomes Que vocês Porque os nomes São premissas Não mudarem Não funciona Então tem que buscar Uma outra estratégia Mais amigável Para que a pessoa Sinta vontade Então Dê-lo na população Manifesta-se Quais Tens uma pessoa A e a pessoa B A pessoa A Que tem o Entende que a pessoa B Precisa Daquela Precisa Por exemplo De Vamos lá De 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 Há Diversos Escolas E não sei como Precisa De Dinheiro Precisa Desse Desse Então, esse entendimento que A precisa de produto, aliás, que eu sou a ver, precisa de produto de A, é muito importante para começar a desenhar a estratégia. Eu tenho aqui um diagrama que eu faço em inglês, mas vamos ver se eu vos posso traduzir isso. Se não terei aqui, simplesmente deixe-me ver. Enfim, é melhor que eu faça isso para não perder. Pronto, a pessoa A precisa absorver, a pessoa que está absorvendo precisa dela, então apresenta-me para o futuro e me escolhe. Então, a pessoa vir também, por seu futuro, entende que a pessoa A, vem para mim porque, não porque eu sou simplesmente pobre, que eu não venho em certos meios, não sei o que. Vem para mim porque alguma coisa que eu tenho para oferecer, alguma coisa que eles precisem. Talvez precisem da terra que eu tenho, talvez precisem das instruções que eu tenho, talvez precisem até de fazer um plano de nome para eles, Talvez até que estão interessados em uma parceria. Então, ambos entendemos que um precisa do outro. Então, o que é que nós temos que fazer? Manipular o outro. Então, este grupo aqui, diz, olha, nós não venhamos aqui para terminar, para fazer educação, para ajudar, etc. Nós venhamos aqui para ajudar. Os outros precisam da bom. Mas, ok, nós também é em par, sabe? Eles dizem, olha, eu queria nos ajudar, mas tem que ter cuidado. Muitas vezes, quando nós mandamos dinheiro para receber, vocês. Vocês pagam dinheiro todos. E nós temos medo de investir. Então, eu sei que vocês precisam de dinheiro, mas também sei que vocês precisam ser assustados um bocadinho, que é para ter mais cautela. Então, o que é que a pessoa bem faz? Diz que, não, não é verdade. Ah, não é verdade. Ah, a coisa só existe. Essas coisas existem. Vocês sabem. Isso é coisa da vida. Mas, rapaz, o pessoal vai batalhar para destruir, para que o dinheiro seja mesmo encaminhado propriamente, para os bens serem encaminhados propriamente. Ah, não. Vocês têm que lidar com isso que a volta vai embora. Então, não, chefe. Fica lá. Fica lá. Eu mesmo imploro filhos. E vou fazer tudo o que todos possíveis. Então, quando nós estamos a fazer aquilo de implorar, implorar, não é porque realmente nós devemos morrer se a pessoa sai de onde é. Não é isso. Estamos a manipular para que eles também pensem que nós realmente precisamos deles. Realmente não podemos viver sem eles. Então, dar aquela... Não é aquilo do empregado e o patrão? Sim, patrão. É verdade. Patrão. O empregado não está confortável nessa situação. Nós não estamos confortáveis a pedir, a ajoelhar, a encurar. Mas temos que fazer isso porque sabemos que é isso que a outra pessoa quer. Poder de manipulação para si mesmo. Os países que visam o movimento têm que implorar. Têm que sempre. Fazer-se mesmo desgraçados. Têm que aceitar a humilhação. Têm que aceitar essas coisas, esses nomes que nos são dados. Porque é a única forma de garantir que o dinheiro realmente vem. Ninguém gosta de ser avaliado. Ninguém gosta de ser avaliado. Mas é isso que tem de acontecer. O outro, mas na realidade, se A não vem, pode haver um outro parceiro dele. Pode haver outro parceiro. Mas há essa perspectiva de que existem alternativas. Damos a perspectiva de que eu sou a solução do teu problema. E nós também pensamos que A realmente é a solução das nossas mulheres. Então manipulamos o outro. Uma das vezes, e outra forma que tem que se manifestar é. Então quando há, por exemplo, um trapo de negociações. E uma das coisas que eu voltei foi aquela da Whole Trade Organization. Que quer fazer uma certa já. Marketização da educação e tudo mais. E sentam-se na mesa, negociam. E os nossos países desenfriaram. Nós estamos numa boa. E não sei se vocês vão falar, mas vocês são chefes, né? Vocês sempre seguem numa reunião. E o chefe maior diz que agora em diante. Pessoal, aliás, ontem fomos trabalhados por causa do triângulo. Meu primo não tinha triângulo. Então pronto, é para vocês. Alguém sentou-se e discutiu que é para triângulo é uma coisa essencial. E outros estavam sentados na sala e não disseram que é para mim. Mas por que é o triângulo? Triângulo? Já temos B.I. Já temos passaporte. Temos carta de comissão. Temos aquele do preto que ninguém usa. E o que eu não consigo, para mim, eu não consigo saber para ele quando ele se fala. É para. É para. Temos essas coisas todas. Ainda queres triângulo? É para. Não é? Mas alguém se livrouço também. Você vai anunciar os triângulo. E algumas pessoas falam que você não tem barco. Ah, está usando o preto. Sentar aí e discutir. Ah, tá bom. Passa lá isso. E aí, toda a gente tem TV. É vacinado. Quando há pressão ocidental. Há disposição. Tu precisas de mim. E se não aceitas isso. Come embora. Tá. Tá bom. Assina isso. Não é problema. A projeção não é daqui a 100 anos. É a manipulação de eu quero o taco agora. Dei no taco. Dei no benefício agora. Vamos embora. Mas quando saímos da sala. E vocês também são os filhinhos. E eu sou. Quando saímos daquela sala. Que as gás ali. Para aquela cena ali do triângulo. Para não virmos que era assim. Aquilo. Mas já está. Deixa andar. Manipularmos para conseguir o nosso objetivo. Mas sabemos que não é isso que nós queremos. Mas já está. Como queremos aquela parte. Aquele pequeno pedaço do povo. Vamos manipular. Vamos fazer a eles entender o que é isso. Eu conheço quem que a pessoa trabalha. Nesse tempo em uma sessão. Na sala. Diz assim. Senhor. Assinam. Que é no taco. Mas quando saem. Estão descontentes. Mais uma organização. É mais você que mais na sala. Não dizem isso. Por quê? Por causa dessa coisa. Eles entendem que tem um poder. De manipular para conseguir o que quer. Mas. Não mais por isso. O outro poder é o monetário. E nós todos. Todos. Todos nós. Saberam. Se eu tenho dinheiro. Tenho. Tenho os gostos. Aqui fala-se em dólar. Tenho os gostos. Mil dólares. E digo. Eu gostaria de oferecer mil dólares. Mas. Eu não quero impor nada. Não há canções. Tudo o que queres fazer. Criam uma escola. Uma escola. Uma escola. Um exemplo concreto. É ter informações. Não precisam lidar com a China agora. Não precisa lidar com a China. 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 E. Numa das conferências que dei. Dei. Eu diguei. Esse problema. Na nossa posição. No sentido. Que nós precisávamos. Ser mais cautelosos. É tudo mais para se chamar. Para as pessoas. Quando sentarmos. Nessas negociações. Temos que ter mais cautela. A China. No meio de frente. Nós. Parabéns. Os Estados Unidos. O OCDE. Agora. A China. Já estava aí. Ao meio de tal. Pelo menos a China. Há famos amigos. Um tempo. Um terceiro. São melhores do que este. São melhores do que este. Mas está bom. É preciso. Que bom. Para mim. Tudo são. É tudo demônio. Até que eu prove. Até que se prove. Eu não acho. Não é suspeita. A primeira coisa. É suspeita. E então. Um tempo. Dei o exemplo. Da China. Que pelo menos. A China. Está fazendo uma coisa boa. Está pura. Com fichas institutes. Em toda. Parte do mundo. Essas causas. Estes estudos. Estão por. Infraestruturas. E tudo mais. E. É um tipo. Que escreve. Sobre a China. A China. O Dom. Ele disse. Para ele. Critica. Não. Ele critica. No sentido. De apoiar. A construção da China. Ele disse. Não. A única coisa. Que nós devemos. Pensar. Como africanos. Para cada instituto. Com fichas. De aposta. Em África. Vamos por um. Mandela. Instituto. Na China. Então. Após. Nós vamos. A ideia. E. Os chineses. Trazem. Com fichas. Nós levamos. Uma maneira. Importação. Exportação. Balançada. A pergunta. Que eu. Levanto. Se nós. Somos. Aquele. Indivíduo. Que estaria. Naquela. Situação. Então. O dinheiro. Que nós. Vamos. Usar. Para manter. Uma. 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 Essa ideia para mim é uma ideia parada, não vale a pena. Não vai funcionar. Porque quando o Instituto Confucius entra aqui, os ensinos garantam-os a vocês que o conhecimento chinesse tem que entrar também nas escolas. A língua chinesa está sendo ensinada nas escolas. Que diferença tem isso com o linguismo português, aquela structural adjustment da World Bank, não sei o quê, que mudou esta cena toda a sair da minha parte aqui na minha. Não é? Que diferença existe? São outras manifestações que nós temos que cuidar. Temos que muito cuidar. Bom, isso. Quando nós pomos Mandela em seu titular, a China pode dizer simpônico, mas ensinar Zoom, não sei se vai acontecer. Xangá? Desculpa. Ensinar o pensamento de Mandela, talvez uma classe, uma aula. A maior parte daquilo que vai ser ensinado vai ser aquilo que quem tem dinheiro impõe. A China vai impor. Isso é simpônico. Então, esse é um balanço muito sério que nós temos que considerar. Quando nós anunciamos com o Banco Mundial, o Banco Mundial diz que está aqui dinheiro para as tratas, está aqui dinheiro para isto, está aqui dinheiro para aquilo. Não é apenas dinheiro para o Banco Mundial, não podemos olhar só para a vantagem que nós temos imediato. Temos que pensar daqui a 100 anos, o que é que vai acontecer com os nossos filhos? Será que os nossos filhos vão ser donos da terra? Será que os nossos filhos vão mesmo onde ir à escola e aprender pensamentos de pensadores africanos? Será que os nossos filhos vão... Não estamos a investir no conhecimento nato, no conhecimento africano. Temos que ter cautela quando sentamos aí. E não digo que parcerias são mais. É que parcerias precisam de muita cautela. É o que estou a dizer. Precisamos de ser parceiros com outros e tudo mais. Mas sempre que negociamos temos que ter muita cautela. Porque quem tem dinheiro manda. O outro é o poder legislativo. É o mundo. O poder legislativo é mais simples. Mas também complexo. É simples porque lei é lei. O poder legislativo. Pronto. O regulamento. As pessoas dizem... Pá... Isto é aqui o regulamento. De acordo com o regulamento. Teste o regulamento. Mas existem muitas surpresas. O regulamento é muito complicado. As leis são muito complicadas. Então quando eu... Por isso quando nós vamos ser julgados... Nós estamos em situação de esvantagem legislativa, não é? A preocupar os juristas, não sei o que. São os quais os conhecedores da lei e tudo mais. Então quando entramos em termos de negociações. As pessoas que vão... Que vão traçar... Que traça o plano todo da negociação. Daquilo... Como é que vamos estar... Como é que vamos estar... Coisa... Trocar e tudo mais. No caso da... Então... No caso deles... Eles fizeram... Esse programa de... Comercializar a educação. E... Quando eles assim... O estatuto fizeram uma oferta... Em muitas partes... Mesmo que a estrutura é... Países... Tem aquela estrutura hierárquica. E a África... Os países africanos... Os países africanos... São mesmo em baixo... Nessa hierarquia. Então... Em termos... Legais... É dizer... Nós... Nós não impomos nada. Mas no entanto... Dentro do sistema... Temos condições para que as pessoas se critiquem... Para as pessoas... Nós sabíamos... Estar fazendo mal... Fazer um... Comercio... 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 Viola as leis... E aí...